Olá galera, mais uma vez galera, vocês estão vendo que eu passei 10 dias sem gravar o vídeo pessoal Isso é muito tempo, e galera, eu transmito até de ano de novo pra vocês Tá bom né galera, tem uns vídeos aqui de bullying, hein galera, tem uns vídeos aqui Eu vou botar o vídeo aqui, tudo bem galera? Vou botar o vídeo, vou fazer as 2 lives de vídeo, vai ser esse daqui e esse daqui galera Vamos botar, 1, 2, 3, galera, e lembre galera, deixa um like, deixa um like no meu canal Porque não é preciso, estou deixando um pouco o canal, isso me deixa, me importa, dê um pouco o like Eu tenho muito poucos inscritos, isso me deixa muito triste, mas galera, eu prometo que eu vou me gostar muito Vamos botar isso daqui E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic, e dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Uga, 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 o que que é isso aí, punk, véi? É minhas pinturas, minhas pinturas indígenas, indígenas não, primitivas O cara não tá nem sabendo o que ele tá fazendo, véi E aí, Iagão, suave, véi Uga, 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 comida, 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 comida Nossa, o cara tá com um ovo na minha cara, véi Uga, uga, uga O que você tá fazendo o desenho na parede, é isso mesmo, véi? É, é aqui ó, o Creeper pegou fogo, viu a galinha, que deu comida para esse homem aqui, dos olhos brancos, que eu não sei quem é Ó, família, deixa eu atualizar vocês o que tá acontecendo, velho Essa daqui é uma nova série do canal, que pode continuar dependendo da vontade, do joinha e dos comentários de vocês Chamada Minecraft Primitivo É uma mistura de ArcCraft com a primitividade Meu Deus, tem um esqueleto na nossa caverna Corre, 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 taca ovo nele, corre Nossa caverna foi comprometida Corre, mano, corre Mano, vou lá, tem que sair daqui, velho, já era o primeiro episódio Ai, mano Meu Deus, você é louco, deu um, mano Nossa caverna já foi tomada, Spock, nosso lugar de sobrevivência, véi A gente tá tirando flechas aqui Mano, a gente vai lutar, sabe como, tacando pedra nele, véi Vem cá, ó, tem pedra aqui, ó, pega pedra pra tacar no bicho, véi Taca pedra nele, mano, ó lá Ó lá, ó lá, vou tacar pedra Toma pedra Toma pedra, mano Toma pedra, mano Toma pedra, meu Pog Nossa, mano, mas aí foi Pog, taca pedra no bicho, ó Toma, toma Uga, 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 mano Tem que respeitar a gente, mano O Pog foi com um pedaço de osso batendo no esqueleto É, mano, só me permitir Bom, galera, essa série daqui, ela é bem diferente, né, do Minecraft comum Por quê, família? Porque se a gente tentar pegar madeira com a mão, ó Eu vou tentar quebrar madeira normal Olha o que acontece Ai Você é o bichão mesmo, hein, doido Além de eu me machucar, ela não dropa nada, véi Ou seja, porque a gente tá no mundo primitivo E pra... Iagão, você comeu carne de zumbi, véi? É, eu comi carne crua, mano Agora que eu descobri A gente não pode comer carne crua Não tá fazendo negócio desse? Deixa eu ver, mano Olha lá, eu comi Mas não é bom comer carne crua, não, véi Você comeu? E por que que não aconteceu nada contigo? Por quê, Iagão? Eu sou um homem das cavernas, eu vou loído, meu mano Família, a primeira coisa que a gente precisa fazer, então Pra fazer os itens básicos do Minecraft Nós precisamos pegar grama Boca, o que você tá fazendo aí na casa, véi? Ah, eu tô atrás de você, mano Cadê você? Cadê? Cadê? Tá fazendo na casa Você tá me chamando já de consultar Ai, meu Deus, me ferrei Não, o que que... Não, o pré sabe O que a gente vai começar fazendo, mano? Então, ó Sabe de uma coisa? Ó, precisa pegar graveto, velho Graveto, então, galera A gente consegue pegar no chão, ó Tem alguns gravetos espalhados aqui Peguei maçã Ou graveto nas árvores aqui, ó Quando a gente quebra a árvore Ela tem chance de dropar graveto, véi Agora, Poc Um homem primitivo das cavernas, velho Ele precisa localizar a caverna dele Então a nossa caverna é desse lado aqui E agora a gente precisa sair pra pegar a flint, véi E flint é a unha A gente pega, Iagão No mar Eu preciso que vocês façam baú Pocão, o baú talvez só no terceiro episódio, véi Ó, me dá uma maçã aí, Iagão Eu tô com fome Eu tenho uma, mas eu posso dividir com você Porque eu sou seu amigo, né, mano? Valeu, cadavão Poc, vem com a gente, homem Eu tô desenhando Legal Olha, ô, ô, ô Ei, ei, ei Homem das cavernas a visitar a vila do lado Avançar ou parar por aqui? Ah, eu tô, mano Peraí que eu engasguei aqui, peraí O cara caiu da árvore Aqui, ó Tem uma caverna aqui na frente, mano Caverna não, uma vila, né Tem um pessoal Tem moradores Tem... Vila, vila Cidade evoluída do lado, velho Comunicação ou tacar pedra neles Fogo, fogo, fogo Taca fogo Eu vou tacar pedra no village Taca pedra Cadê o village? Vou tacar aqui Ei, homem, sai da minha propriedade Não, a propriedade é dele, né, mano? Ele que tem que falar isso pra você Ele tava aqui primeiro, meu irmão É Eu toquei uma pedra na cabeça dele Sai daqui, ó Vou tacar outra pedra E vai embora daqui, mano Que manda aqui Ele fica bravo, velho Que viagem é essa, velho? Ih, mano De onde que a gente vai encontrar a flint agora, mano? Não, Iago Eu acho que tem flint aqui, ó Dentro da água Dá uma olhada aí, velho Eu tô olhando, tô olhando Aqui, ó Tem flint aí? Cadê, cadê? Tem comida na propriedade dos homens aqui do lado Homem primitivo pegar comida na propriedade evoluída, velho Peguei, peguei, peguei Pão, pelo menos Peguei Mas pegou pedra? Que chave Vai, vamos pegar a flint O que tem que fazer com o flint? Então, ó, Pog Vem aqui ajudar a pegar a flint, homem Você vai gostar do desenho que está fazendo pra registrar a nossa história Homem Trabalho, homem Homem das cavernas Registrar primeiro episódio, velho Pior que o flint tá dentro da água Ah, eu acho que nesse daqui já dá pra nadar, né, não? Um ponto... Não, não dá, não, né? Não, não dá, não, não Não dá pra nadar, não Nossa, eu achei que daria pra nadar, velho Olha, eu tenho quatro flint já O que é isso? O que é isso? Mano, olha o tamanho dessa grama aqui, ó Helva alta Caramba, mano Muita grama estar aqui ao lado Dá até pra se perder aqui, hein, mano Nossa, dá Ó, Iagão, a gente precisa então Agora é sério, família Como o crafting desse jogo, né, dessa série é todo diferente Pra realmente fazer uma picareta Vocês vão ver como é que faz Inclusive eu coloquei o mod aqui dos dinossauros Que dá pra gente criar dinossauros nessa série, velho Galera, vídeo de repibir Autentic, coloca O Mickey voltou, Iago No, God, please, no Pronto, ó, pegamos o flint, tipo E daí tem mod de dinossauro Tem de tudo Iago, a gente realmente precisa voltar pra casa com comida, velho Eu tenho o flint aqui, ó Pra dar e vender, mano Só aqui, ó Galera Realmente pra fazer pão nessa Na crafting Temba é diferente, a gente não consegue Então eu vou ter que pegar Galinha, a galinha aí, mano Eu tentei fazer o, quebrar uma árvore aqui Não deu muito certo, não Não dá certo Iagão, vai ter que, mano Igual o homem primitivo, aí vai ter Cenoura Vou estar com comida pra casa, velho É isso e carne de frango, velho Trabalhar, vamos trabalhar Desculpa o homem tacar pedra em você Vamos pegar porco O nariz dele mexe, velho Ah, o nariz dele mexe Sim, é um Olha lá, olha lá O narizinho, mano, tá mexendo Ele tava, viu Tinha uma hora que mexeu Eu vi Olha lá, mexeu É, o narizinho dele mexe Agora aqui, ó Se liga, ó O porquinho também Todo mob tem animação agora, ó O que o porquinho faz, ó Fico olhando pro narizinho do porco Olha pro narizinho do porco Olha pro narizinho do porco Pera aí, olha pra mim, ô porco Ô porco Deu um soco no porco Vamos tacar pedra Taca pedra no porquinho, velho Ó, fica aqui Ó, olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Olha o narizinho do porco Ó, ó Subiu, subiu Pedra, pedra, pedra Come Comida Comida Mas é a nossa comida do dia Pega Vamos abater Uh, tropou, mano Dá pra fazer a armadura de porco Pega, Flint, aí, ó Eu tenho cenoura comigo aqui Você quer? A gente vai comer, mano A gente tem que levar comida pra casa Pro pocau ficou fazer nada Levar porco, comida Vem, Iago Levar porco, sim E homem das cavernas Lutar pela comida Do dia Lutar, lutar Ó, pega aqui, ó Eu vou pegar, vou dar uma pedrada nele aqui na mão, ó Pedrada Toma Flintado Ó, menino Olha, ele dropou Acho que gordura Ih, ih, ih Dropou outra carne Tá, pocau, a gente tá voltando pra casa, tá, velho? Demorou, pode colar Homem primitivo Passaram o primeiro dia Dando tudo certo Ou será que não? Espero que tenha um desenho muito bonito aí pra gente poder... Ó, Iagão, vai pegar... Olha! Eu retratei Tem músculo A melhor face de um de nós Iagão, estamos voltando para casa com... Com coisas para demonstrar para homem primitivo, Spock Que o mundo é bonito do lado de fora, Spock Existe, mano, civilização Existe, é... Existe vida fora da caverna, mano, Spock Spock, temos comida pra hoje, velho? Voltamos com o alimento do dia a dia, velho Cadê vocês? Aqui, retornei Que que é isso, velho? Spock Que que é isso, mano? Registrei você na parede para sempre Ai, mano, que é isso? Mano, a gente tem uma galinha de estimação agora O nome é Willis Ai, Willis Então, beleza, família, a gente conseguiu aqui, então, pegar o Flint Não, não tem como É, Spock, não, é diferente pra fazer balão Vai com a bruxa aqui, mano, corre Pô, nossa caverna tá toda hora sendo atacado Nossa caverna tá infestada, mano Taca pedra não Ai, vai Pô, nossa caverna tá infestada, mano Pode, mano, tem uma flint, mano Olha, eu vou bater as botas Não é pra cá, não pode Ela tá subindo, mano Tampa ela, tampa ela, mano Nossa, ela tá atacando o poção em mim, mano Tampa ela, tampa, tampa, tampa Tá aí, agora eu não consegui... Pronto, eu vou fazer aqui agora Ó, galera, a gente precisa pegar aqui o Flint E bater ele... Ah, agora eu... Como é que... Como é que eu volto na minha caverna? Isso não tem como Eu preciso de uma pedra agora pra bater meu Flint Eu tenho aqui, ó Você tem... Aqui, ó, bate no Flint aqui, ó Ó, a gente precisa lutar com aquela bruxa ali embaixo, hein, velho Pra recuperar... Ai, que isso, mano? Quem tá batendo em mim? Ela lá, ó Ela tá batendo em você A gente, o pocão, a gente precisa lutar com a bruxa, mano A primeira... Eu tô aqui de longe, saltando Vai, eu vou pular aqui, ó Sai da minha propriedade, beleza? Calma aí, calma aí, calma aí Ai, mano Que isso, o poc? O poc me jogou, mano O poc me jogou, mano Socorro! Eu tô com medo de vida, Iago Não, calma, não Vamos pular aqui, socorro, mano Calma, calma, se socorro, vai Ai, socorro Bate na bruxa lá, Spock, galera Eu tô com pouca vida Eu tô com de life Eu vou morrer, mano Vai O que que é o de hoje, velho? Galera, primeiro de tudo A gente precisa fazer tocha Porque nossa... Mano, vou falar pra você Nossa caverna tá infestada, mano Tá, Iago, só que pra fazer tocha é muito... Como é que é, mano? Ai, mano A gente tem que queimar madeira Nossa, é muito difícil Pronto, família, ó Consegui aqui agora pegar quatro madeiras Daí eu... O que que eu faço pra fazer um crafting table? Eu pego a madeira e coloco o meu machado aqui do lado Ai, agora sim eu fiz a crafting table Meu Deus, quanto tempo depois, Spock? Nossa, mano Mano, agora nós temos a nossa crafting table, Iago E aí, agora, olha como que a crafting table é diferente, mano Eu posso deixar algumas coisas aqui Que a gente vai utilizar pra fazer outros itens Por exemplo, eu vou tentar fazer aqui uma picareta, velho Eu ponho aqui, ó, dois flanquete flint desse lado E ponho um plant twin E agora nós temos uma picareta, Focão Uh, uh, uh A picareta Olha lá, ó Fim estrela em cima Que gente estrofou aqui Que isso? A bruxa... A bruxa A bruxa... A bruxa venceu... Venceu da gente, mano Poxa, o desenho tomou bagunça, mano Eu entendo Eu entendo Toda história Depois... Eu conto É mesmo, é? Ó, Iago Vamos ver se dá pra pegar ferro com... Com picareta de flint Aí, ó Boa, boa, mano Ó, se pá, dá pra fazer uma crafting table, velho Se, por exemplo, eu tentar pegar aqui, ó E colocar madeira nesse inventário Tá vendo que ela não faz a madeira aqui pra pegar do lado? Cara, é totalmente diferente Pra gente poder fazer madeira Mano, é... São vários itens que nós temos que fazer Porque o Minecraft é primitivo, né? A gente ainda tá evoluindo Mas eu posso tentar, Pacão, fazer uma tocha, hein, velho É, tá, gente, tocha Preciso Tocha, tocha Fazer fogo Fogo, fogo Então vamos procurar aqui, ó Carvão Eu acho que tem... Aqui do lado tinha uma... Ai, meu Deus O que é? Hein? Vem ver O que é, Pox? Tá tudo bem? Ai! O Creeper tá dançando, velho! Tá dançando! O que é isso, mano? É, Creeper primitivo? Creeper primitivo? Creeper até tá... Mano, tá... Vamos jogar o Flint na cabeça dele? Joga o Flint na cabeça dele, ó Ih, fugiu Fugiu? Ó, a ca... Aqui do lado de fora tá mais segura que a nossa caverna, velho Nossa caverna tá... Mano, eu não vou voltar pra minha nossa Nossa, tem um Enderman ali Ó, eu acho que tinha aqui do lado uma... Ai! Meu Deus, explodiu Ó, o Creeper Ah, não, bruxa Creeper que gira, velho Isso é louco, mano Isso é louco, família Olha lá, aranha Aranha, aranha primitiva, velho! Cadê a aranha, mano? Ela tá viva aqui? Tava aqui do lado, homem Eu tô procurando o carvão aqui do lado, Iagão Eu tô pra gente fazer fogo, galera Eu tenho meu vídeo por aqui Agora eu vejo que acabou já Então, tchau, pessoal